Salve, salve, DJ, Riva Mix, MC Nova e pode crer Vai novinha descendo até o chão Novinha gostosa do cupozão Mexe gostosa na pressão Desse jeito calente Novinha gostosa, novinha saliente É quebra com dedo na boca Toda safada, tu gosta de levar É na rachada, toma e piroca Toma danada, o pai tá ruim Você amou toda excitada Toma e pica, toma e pirocada Toma com força nessa sua chota Melada de porc, de porc, de pá Novinha gostosa, o pau vai entrar Bora, bora lá, de porc, de porc, de pá Novinha gostosa, o pau vai entrar Vai novinha descendo até o chão Novinha gostosa do cupozão Mexe gostosa na pressão Desse jeito calente Novinha gostosa, novinha saliente Que requebra com dedo na boca Toda safada, tu gosta de levar É na rachada Toma e piroca Toma danada O pai tá onde você amou Toda excitada Toma e pica Toma e pirocada Toma com força nessa sua chota Melada de porc, de porc, de pá Novinha gostosa, o pau vai entrar Tipoque, 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 tipá Novinha gostosa, o pau vai entrar Bora, bora lá Tipoque, tipoque, tipá Novinha gostosa, o pau vai entrar Salve, 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 salve Yes